Muito bem, muito boa tarde para você, muito obrigado a sua audiência conosco aqui no canal 10 e também na internet no www.canal10.com.br. Você sabe, hoje é sábado e sábado é dia de mesa redonda aqui no seu canal 10. Hoje nós teremos um programa mais que especial, muito especial por sinal, onde nós vamos falar de campeonato brasileiro, vamos falar um pouquinho de libertadores e vamos falar da segunda divisão, ou seja, divisão que o FFC está disputando mais uma vez. Conosco, nosso eterno presidente, Jesus Moretti aqui e não anuncia ainda quem está aqui não, viu? Porque a hora que a câmera cortar para lá, que é para o telespectador, não sei se vai reconhecer, um vai reconhecer, né? Porque está morando entre nós, né, presidente? Mas o outro também foi tão craque quanto esse outro que está aqui, jogaram no FFC, grandes jogadores da Águia, mas eterno presidente, sempre aqui à minha esquerda, um abraço, boa tarde, presidente. Boa tarde, bom, boa tarde a todos que estamos assistindo nesse momento, né? Convidados. Convidados, né? Que é uma surpresa, né? Só que o adiantado alguém seria uma dupla de ataque, né? Nossa senhora. De primeira linha do futebol brasileiro. Naquele tempo já era até hoje, se eles fizeram uma preparação. Isso é para dar uma satisfação, então mais uma vez a gente está ajudando para fazer esse povo. Muito obrigado. Pois é, eu acho que você vai gostar muito, eu tenho impressão até que você, essas mais de 3.500 assinaturas que o Canal 10 tem, da TV Cabo Mix, e o pessoal da internet, onde nossa audiência é muito grande. Porque nós estamos aqui hoje com uma dupla de ataque, um meia e um centro-avante. Jogaram no FFC e deram muita alegria, mas muita alegria mesmo para o FFC. Aliás, me permite dizer aos dois, os senhores, os senhores nos deram muita alegria e hoje os senhores estão nos dando muita tristeza. Por que isso? Porque tem uma alegria porque fazia a gente feliz, né? E hoje dá tristeza por lembrar o que tinha e acabou, não é? Então, mas não tem mais, não tem mais, é a mesma coisa, guardar das devidas proporções, mas bem perto ali, é igual lembrar, meio de Campo do Palmeiras, quem que era? Era Dudu e Ademir, dos Santos, Zito e Mengauro, né? Aquele negócio todo. Então, a gente fica, né, Leozinho? A gente fica aborrecido porque não tem isso mais não. E é verdade, pessoal. Boa tarde, nosso companheiro de mídia hoje, grande jornal que tem aí o Jornal do Esporte circulando em mais de 30 cidades da região e ele vem aqui nos ajudar a fazer o programa mais uma vez. Um abraço para você, obrigado pela presença. Boa tarde a você, aos telespectadores e ao Jesus, né, que está sempre presente aqui e essa grande novidade, né? Isso. Está aqui com a gente, um cara assim, que um jogador que deixou história em Fernandóvis, realmente deixou, porque é um dos nomes que a gente está sempre ouvindo, isso é muito bacana. Quando isso acontece, o que realmente fez por merecer? Olha, nós pusemos os dois sentadinhos, um do lado do outro, eu repito, porque não se faz mais jogador assim hoje não, meu amigo. E a senhora também está vendo o programa. Hoje, até o Dudu do Palmeiras é jogador de futebol, né? Até o Dudu, é, né? Me desculpe por dizer isso. Até o Dudu, é. Maicon Leito fazendo gol de voleio, né? Não sei, Palmeiras, aquela coisa toda. Você que está vendo o programa, pode cortar, Léo, por favor, para eles. Talvez você, você que gosta de futebol, mas não ia ao estádio municipal, talvez não se lembre. E ele mudou, lógico. Eu também mudei, né? Eu tinha uma vasta cabeleira, hoje é uma falta danada, viu? E ao lado do Soares está o Heleno. Heleno, que foi meia do FFC, era jogador para ter seguido, no mesmo caminho que o Soares seguiu, jogar em grandes equipes do futebol brasileiro, mas por uma fatalidade, infelizmente, ele teve que parar. E nós temos que entender, né, Heleno, que as coisas de Deus são difíceis, mas sempre são verdadeiras e é duro da gente absorver. Esse é o Heleno, jogador do FFC dos anos de 89, né, presidente? 89. E que fazia um sucesso danado como o Léo Bebito, como o Soares fez. Muito obrigado por estar aqui no programa, obrigado a Jesus de trazer aqui para nós. Fique à vontade no canal 10. Não, quero dar uma boa tarde a todos os telespectadores, ao Soares, a você, Vone, e ao grande amigo meu, o seu Jesus, que era o diretor da nossa caminhada em 89. Dizer que eu estou, eu que fico feliz quando eu volto a Fernandópolis, pelo carinho que todos me tratam aqui. Também vim fazer os meus exames, estou com óculos novo, estou esperando minha lente de contato aqui, é um centro de referência, né, na oftalmologia. Eu me sinto muito bem em Fernandópolis com meus amigos e, é claro, rever e reviver o passado, quando, né, ao lado do Soares e de tantos outros amigos que compartilharam o Cláudio Rodante lá no estádio, né, e seu Jesus, principalmente, que estava sempre com a gente lá. É muito bom, né, ontem eu dei uma, fiz questão de passar pelo túnel lá, fiz minha caminhada lá um pouquinho, deu um, já pisei lá no gramado do Cláudio Rodante, que tapete, que saudade que me deu. Aí o pessoal daqui bancada até me zoando lá, não vai chorar não, você não sai mais lá aqui, mano. Está tudo tranquilo, né, é vida que segue. Eu hoje tenho uma situação estabilizada lá na minha cidade, no município de Cordeiro, estado do Rio, mas estou tentando abrir aí uma situação que, né, fora do foco de comunicação, eu tenho uma TV comunitária lá, que abri para os canais locais lá, como é o Canal 10, né, tenho dois amigos lá que estão tomando conta, ponto com mais e a Multitv, e eu tenho a rádio comunitária, 17 anos, né, já está até renovação de licença, que é, na cidade lá do, né, no meu município, é o maior sucesso, porque eu virei radialista. Graças a Deus. E radialista daqueles cornetas, meu, cornetas pessoal lá. Está devolvendo tudo. Agora, em todas as áreas, principalmente na política, né, principalmente na política. Eles ficam bem nervosos lá com os assuntos que nós abordamos todas as terças e quintas, um programa específico chamado Diálogo Comunitário, e que a população confia e que há resultados evidentes da transformação do que a população precisa e do que o poder público necessita fazer e realizar. Então, eu fico, assim, está tudo tranquilo, as pessoas, eu até entendo que algumas pessoas ficam assim, ah, já passou, tantos outros amigos meus não estão mais aqui, tantas outras fatalidades aconteceram e aquilo foi um acidente que, infelizmente, bloqueou um momento. A tristeza que eu sinto é não ter jogado ao lado desse cara aqui, do Soares, que era assim, o Soares era o ícone, né, em 86, e eu tive a oportunidade de jogar contra o centroavante, mas, né, que é o Lupeço, que é daqui mesmo da cidade, e foi um momento muito, muito, muito importante para a equipe, onde quase conseguimos subir, né, então só sinto falta de não ter conseguido o acesso, né, podia ter acontecido o acidente depois que a gente tivesse subido, né, pelo menos isso, a gente visitar a primeira divisão, que seria muito importante para o FFC, daria um novo dinamismo ao futebol aqui, né, porque, passado esses anos, o presidente ali, Jesus, que assumiu durante muitos anos, o Soares, que teve e quase conseguiu, né, é um trabalho muito difícil, o Ardo, mas que uma hora o resultado vai vir com o trabalho certo, e certamente nós estamos nessa expectativa desse ano aí, o time jogou e ganhou fora de casa, e agora tem outra oportunidade contra o América, que não está bem, né, quem sabe fazer seis pontos fora de casa, né, Soares, é uma coisa que dá uma motivação toda especial para a equipe, então esperamos, no meio, uma resposta, né, dos atletas para que o FFC possa passar dessa fase, né, e quem sabe no final do ano aí, conseguir ultrapassar a divisão, que seria muito importante para o FFC. Beleza, Soares, beleza, Helena, Soares, a maioria dos outros foi de camelo ou tornozelo, né, você não sabe, mas eu acompanhei, você é de perto. Olha, nós temos que ir para um breve intervalo comercial, um minuto e meio, não mais que isso, pode ter certeza, na volta, vamos dar uma passada rápida pela Libertadores e a América, que está parada agora, só volta depois da Copa América, que vai ser disputada lá no Chile, voltando já. Você precisa saber, na unidade Droga Nova, Drogaria Total, da Líbero de Almeida Silvares, pertinho do balão, e na Droga 7, no centro da cidade, você compra de tudo, muito mais barato, e tem mais, é farmácia popular, com medicamentos grátis para hipertensão, diabetes e asma, é só levar a receita médica e o CPF, e fica tudo certo, fale com o Juscelino, Caio ou o Tiãozinho, e suas grandes equipes, atendimento nota 10, anote nossos telefones, 3442-4736 e 3462-5055, faça economia. Quando você quer despachar um pacote, quer que seja rápido, seguro e barato. Itamaraty Express, entregue em mais de 100 cidades de 5 estados. Quando você for construir ou reformar, prefira a Esgote Materiais para Construção da Brasilândia. Sempre o melhor preço e atendimento, a entrega é imediata, novas instalações do Esgote da Brasilândia. Mais comodidade para você, Esgote da Brasilândia, muitos anos de liderança no ramo de materiais para construção. Muito bem, estamos de volta então, sabadão, e você aqui conosco, na internet, no www.canal10.com.br e também através da TV Cabo Mix. Muito obrigado a vocês que nos acompanham, tanto na internet, como na TV. E amanhã, 10 horas da manhã, o PFC joga na cidade de São José do Rio Preto, né? Vai jogar Rio Preto contra o América, mas esse é o assunto para a segunda parte do programa. Presidente, ficaram quatro clubes agora na Libertadores. Internacional, que vai pegar o Tigres, e ficou o River, que pega o Guarani na SEMI, né? O River, o Guarani do Paraguai. E a gente abusou tanto dos corindianos dizendo que foram desclassificados pelo Guarani. Olha o Guarani aí, né? Podendo fazer até uma final. Sua opinião, quem faz, não é quem vai ser campeão, porque cada um tem um palpite, né? Mas, e todos são respeitados, evidentemente. Então, eu não quero apertar, só quero perguntar o seguinte. Quem faz a final, nesses quatro? Ah, eu acho que ele é bom. Ficou um brasileiro, né? Ficou um internacional, que sobrou, e, né? Tem que torcer o time brasileiro. Eu acho que, dependendo do Estado, a gente tem que torcer o clube do nosso país, né? Eu acho que, pela tradição, mais ou menos, ainda fica a Inter e o time argentino. O River? O River. O River. É. Muito bem. Sua, essa sua opinião sobre Libertadores de América. Quem você acha? É Tigres contra a SEMI contra o Inter. Primeiro jogo é em Porto Alegre. E o primeiro jogo do Guarani é na Argentina, né? Decide no Paraguai. É isso, né? É. Você não perde mais contas, né? Mas, quem você acha que faz a final? Mas, podemos ter uma surpresa aí com o Guarani, né? Que nós tiramos um. Eu acho que, podemos ter uma surpresa aí. Mas, eu vou ficar também com o Inter e o River. Eleandro, sua opinião. Quem é que vai fazer a final? Bom, a Libertadores eu acompanho. E acompanho todos os jogos. Estou no canal específico da Focus Sport. Todos os jogos. Eu acho que vai dar uma situação aí que... O Tigres... Porque tem um brasileiro como técnico e ainda tem Rafael Sobres lá, Realizando uma ótima campanha. E decide em casa, no México. E, como o Guarani surpreendeu, Acredito que vai surpreender de novo. Eu acho que dá Tigres e Guarani. Vai ser uma surpresa aí, porque... Apesar que o River é um clube de tradição. Se fizer o resultado em casa, dificilmente o Tigres, né? Faz a reverte em casa. Mas, eu acredito que... Do jeito que o Tigres... Eu assisti o Tigres e Corinthians. Olha, surpreendeu aqui em São Paulo, hein? O Corinthians não fez nada no jogo. O Guarani, né? Perdão, o Guarani. O Guarani de Paraguai. Paraguai. Entendeu? Muito bom. Cada um com a sua opinião em todas. Elas são respeitadas, né? Eu... Essa é só a opinião. É, sim, sim, lógico. Mas, se tem essa liberdade, né? Polpite! Esse polpite! Eu acho que vai dar River. O River passa pelo Guarani, Penso. E Tigres. Porque esse Tigres aí é encardido. Encardido. Muito encardido. Muito encardido. Verdade. Mais encardido demais. Agora, vocês querem ver quem vai chegar na cidade? Quem que é o treinador brasileiro lá? É um senhorzinho, né? É um... Já tem 65 anos. É um brasileiro. Ele que levou o Rafael Sobbs lá do Tigres. Jogou contra o Santa Fé. Viu o jogo contra o Santa Fé. O Santa Fé fez o gol no último minuto. Foi. Entendeu? Foi apertado. Foi apertado. Você quer ver, Leandro? Os olhos, presidente. Vou perguntar e ele vai responder. Porque ele está lá atrás das câmeras, né? O que ele falar, você pode ter certeza que não chega. Quem é que faz, Leandro? Afinal, quem é que faz assim? Tigres e Guaraní. Tigres e Guaraní. Então, é Inter... Não vai chegar, né? E o que ele vai chegar, é Inter e o que ele vai chegar. Fala um pouquinho de Campeonato Brasileiro, porque nós temos que falar muito de FVC. Tem história para contar aqui, desses dois grandes jogadores da Águia do passado. E nós vamos dar uma acelerada aqui. O que é que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, Suárez? Por exemplo, o Palmeiras não ganhou ainda em casa. O Corinthians está se despedaçando. O Santos, campeão paulista, aliás, os três vão falar sobre isso. Eu gostaria de que vocês falassem. Nem sempre o Campeonato Regional, ele dá um quadro daquilo que a equipe é, na verdade. Porque a não ser o Inter de Porto Alegre, que está aí jogando muita bola, viu, Leandro? O ano que foi campeão. Em Santa Catarina, o campeão é a lanterna do Campeonato Brasileiro, que é o Joinville. No Paraná, o campeão paranaense disputa a Série C do Brasileiro, que é o Operário de Ponta Grossa. Aqui o Santos tem cinco pontos ganhos em cinco jogos. Quer dizer, uma campanha pífia para o campeão. No Rio de Janeiro, o campeão está na zona de rebaixamento, que é o Vasco da Gama. O Goiás é campeão lá e ainda está mais ou menos. O esporte, o Santa Cruz, que foi campeão de Pernambuco, campeão regional em Pernambuco, está aí na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro. O que está acontecendo aí, presidente? Primeiro você. É com o mesmo campeonato. Eu acho que essas equipes que se produzem, realmente, que vai definir, eu acho que é sempre o plantel. Essas equipes, o regional, dá para que o plantel possa ser mais pequeno, dá para aumentar o campeonato, que é menos dá para você fazer alguma mudança para dar alguma coisa. Agora, no campeonato brasileiro, não. Eu acho que aí chega mais equipe que tem mais plantel. Você vê o Inter vem mudando a equipe toda hora e vem aguentando o Rojão. Está chegando a Libertadores, no campeonato brasileiro, você pode ter certeza que é uma equipe que eu acho que vai chegar também. Então, eu acho que muda um pouquinho, só é o plantel mesmo. Eu não acredito que essas equipes que estão fazendo campanha boa no começo, agora, com o esporte, essas equipes que vão aguentar o Rojão até o fim. Mas daí, eu acho que no meio do campeonato já começa a berrar. Aí, eu acho que não tem condição. Só por causa do elenco. Você que vestiu a camisa 9 do Verdão. Está faltando um centroavante de verdade lá. Ontem foi mais um exemplo, né? Inclusive, uma bola cruzada pelo menino lá, o Kelvin. A bola passou, não tinha ninguém, o goleiro caído e a bola devagarzinho saindo lá. E acabou, ninguém vai empurrar. O jogo estava 0x0. E o Palmeiras precisou buscar, o jogador está certo, que o Alexandro é o terceiro maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. É o terceiro maior. Precisou buscar um centroavante em 34 anos de idade, porque os que estão lá não resolveram. O Palmeiras está precisando mesmo de um centroavante, ou não está? É que, na verdade, essa posição aí está precária no futebol, né? E, no geral, o futebol brasileiro, eu acho que está vivendo um momento muito ruim. Eu já há algum tempo, eu defendo a classe, lógico, mas o nosso país não tem condição de estar pagando esses valores que vem pagando para jogador já há algum tempo. E agora está influenciando aí agora. Está um problema muito sério em cima disso aí. Os clubes tudo arrebentados. Você falou agora mesmo aí, de um menino lá que despontou lá agora, que eles já têm que negociar para fazer dinheiro. Então, realmente, está um problema muito sério. Agora, eu acho que o Palmeiras está precisando, sim, de um centroavante. Só que esse jogador, você pode ter certeza que eles devem estar correndo atrás desse jogador já há algum tempo, mas não tem no mercado. Inclusive, eu tinha uma vontade muito grande de fazer aí um... montar uma escolinha aí só de centroavante. Eu acho que ia ganhar dinheiro com isso aí, porque não tem no mercado, né? Mas eu acho que o futebol brasileiro, o que está acontecendo é isso aí. Realmente, isso aí que você falou, quer dizer, está nivelando por baixo, né? Mas o grande problema, eu acho que é essa questão financeira aí, que já há algum tempo que vem se arrastando, e agora realmente está repercutindo os clubes. Ô, Elenor, você que está lá no estado do Rio de Janeiro, perto da capital do Rio, lá, né? E acompanha de perto, é empresário do ano de comunicação. Campeonato com os times cariocas. Nenhum deles, eu acho que vai para a Libertadores no próximo ano. Veja bem. Vasco vice-lanterna. Não, Flamengo vice-lanterna. Flamengo. O Vasco, que é o campeão, é o terceiro colocado lá do rebaixamento. Bota fogo na segunda onda. Está sobrando o Fluminense naquilo, só que você gosta, que é a base, que regiu os jogadores da base, é que está ali perto do G4. Futebol do Rio. É isso mesmo ou tem jeito de mudar? É o retrato da atual situação que nós estamos vivendo no país. Para a presidente vencer uma eleição, mente. Corrupção em todos os níveis. E principalmente no futebol. O sujeito ganha 600 mil de salário, o clube tem dinheiro para pagar 600 mil. Mas não tem dinheiro para pagar a dívida trabalhista. Então eu não entendo como é que o governo vai lidar com essa situação atingindo diretamente os clubes. Então o Flamengo, 15 pontos disputados. Um, aí compra um jogador, vai 16 milhões. Aí não temos nem para falar sobre futebol. Guerreiro saiu do Corinthians porque o Corinthians agora não tem mais a Arena Corinthians. Agora é a Arena Itaquera. Ah, por quê? Não pagou. Mas cadê a renda do clube? Ninguém sabe, ninguém viu. Ela é levada para pagar a prestação. Pois é. Então quer dizer, não pagou, agora começa essa situação toda. Os clubes todos pendurados aí em dívidas trabalhistas é que não resolve. Aí atinge diretamente o futebol, o torcedor e a gente que fica espelhando lá no passado, né? Coisas dentro de uma realidade, né? O senhor Jesus foi diretor, Soares, dentro de uma realidade para você pagar. Você tem que ter um atleta para você pagar. Agora um clube de futebol não é só pagar atleta. Tem todo um conjunto, uma logística que precisa de dinheiro. Remuneração agora. Os clubes com mais eficiência nas colocações devidas dos valores para os seus atletas estão aí, com sucesso. Aí eu convenci com o senhor Jesus. Ponte Preta, Atlético Paranaense, Goiás, times médios com folha de pagamento em dia e com renda estão na ponta da tabela. E vão muito longe. Agora, Soares, eu vou perguntar para você o seguinte. É lógico, né, que jamais vou perguntar, Quintete, quanto você ganhava na época no Palmeiras. A pergunta é, em termos de salário, quem era o jogador mais bem pago no Palmeiras na sua época, nos titulares, sei lá? E em torno de quanto ele deveria receber na época, com aquele timarço que vocês tinham lá na época? Ô, Vônio, eu tenho um exemplo assim, ó. Eu vou até falar um pouco diferente. Eu lembro quando o Careca foi para o Nápoles, o Careca foi para o Nápoles jogar ao lado do Maradona, tá? E eu lembro certinho, como se fosse hoje, ele foi ganhando 60 mil dólares. Para jogar no Nápoles, 50 mil hoje. Para jogar no Nápoles ao lado do Maradona. Zinho foi para o Inésio por 50 mil. Entendeu? Então, aí por aí você já vê a situação que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, nosso país não tem condição de estar bancando essa situação que está acontecendo. É igual eu falei, eu defendo a classe, legal, o cara está ganhando dinheiro e tal, tal. Mas, quer dizer, vai e não dá conta. Você vê os clubes aí estão tudo arrebentados. Não tem como. Ô, Leandro, a pergunta é a seguinte para você. O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, foi, ainda bem que ele assumiu, eu sou palmeirense. Mas fora daqui, como você tem seu time lá no Rio, aqui em São Paulo, fora do microfone. Eu sou flamengo. Você é flamengo. Então, veja bem, Paulo Nobre, quero saber sua opinião, eu telespectador e internauta, gostaria de saber também. Paulo Nobre, num momento difícil, assumiu e está arrumando a casa, vai arrumando, vai arrumando, com dinheiro até do próprio bolso, aquele negócio todo. Os clubes brasileiros não deveriam copiar o Paulo Nobre, pagar um cheio de salário e depois a produtividade? Mas eu quero ver isso funcionar com a quantidade de interesses pessoais. O clube não tem mais, não detém mais o atleta. Eu não ia falar a respeito de isso, mas vou falar rapidamente. A Lei Pelé complicou tudo isso aí. O atleta tem que ter liberdade, mas tinha que dar uma proteção ao clube, porque o empresário, ele detém direito do jogador, certo? Mas o empresário não tem time, não tem equipe de futebol, precisa do clube. Então, o clube, como o clube vai trabalhar um jovem, até chegar de 18 a 19, chegou o passe livre? Perdeu tudo, não tem interesse nenhum mais em divisão de base. Porque há tantos por cento, fracionou agora, eu, quando fui atleta, eu era do Friburguense, meu passe pertencia ao Friburguense, e o Friburguense tinha direito de negociação. Eu só ganhei meu passe quando eu vim jogar aqui em Fernandópolis. Porque eu já tinha 27 anos, e vou falar a verdade para vocês, eu ganhava muito bem em Fernandópolis. Hoje, na faixa de 5 salários, quando eu vim jogando aqui, o mesmo que eu ganhava no Friburguense, na primeira divisão do Rio. E mais os agrados que nós tínhamos aí, porque eu tinha uns agrados maravilhosos aqui, na beira da tela, adorava, adorava. Acabava o jogo e na beira da tela tinha um agrado, está chamando você lá, era um agrado maravilhoso. Então, quer dizer, são situações que a gente entende que deve ter agora, tem que ser feito um reajuste nessa lei, para que possa dar maior qualidade para o clube, ele novamente investir no atleta. Porque você dá liberdade ao atleta, mas o clube não pode perder. Ronaldinho foi. Olha lá, o Grêmio não deu nada com o Ronaldinho, preste atenção. Cuidou de Ronaldinho até 17 anos, eu passo. Neymar. Neymar. Neymar agora há pouco. Pois é. Quer dizer, você cria, 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 você vai trabalhar com atleta, né? Eu assino embaixo tudo isso que ele está falando. O jogador fica em futebol. Ah, o senhor jogou aonde? Ah, o time. Precisa do time de futebol. Então, tem que fortalecer a entidade. Aqui o FFC, eu vou falar outra coisa aqui também, muito interessante. Fernandópolis é uma cidade, o Soares pode utilizar também de outros meios para falar a respeito disso, mas Fernandópolis é uma cidade diferenciada quando se fala em futebol. Bom, o seu Jesus esteve lá no Rio de Janeiro, viu lá, acabou o Friense, viu os... Não tem esse amor que tem no futebol no interior de São Paulo, principalmente aqui em Fernandópolis. Então, se perder nessa essência, acho que fica muito triste o futebol. É melhor trabalhar com futebol, porque aí não tem graça. Mas é o que eu falo, você vê a responsabilidade dos dirigentes de futebol, porque está falando de mudar. Eu acho que o cara que vem fazendo o mais certo é o presidente do Palmeiras mesmo. Quando rega, eu não sei se ele vai conseguir. Porque os outros... Agora você pega o Flamengo que estava começando a entrar na linha, agora faz um negócio desse absurdo, como é que você vai direitar? Ele precisa de 6 milhões por quê? E 650 mil por mês, isso para mim é causa de polícia. O Palmeiras tem... O cara com 31 anos, 32 anos, vai fazer. O Palmeiras tem o campo próprio. Renda de 3, 4 milhões vai dar certo. Vai dar certo. Uma hora é fruto, não vai ser assim. Um trabalho não tem o resultado de um, dois, três meses, seis meses. É um a longo prazo. Mas quando solidificar, ninguém segura o Palmeiras não. O São Paulo durante quantos anos? Tem o Morumbi, é dele, estádio próprio. O Flamengo não tem, o Fluminense não tem, o Botafogo está lá com o engenheiro caindo aos pedaços lá, corrupção lá, do engenheiro lá. Agora vai ter que quebrar um estádio novinho, vai ter que quebrar toda a laje. Ou fazer reforma. É algo assim, absurdo. Que foi para os Jogos Pan-Americanos. Vê as Olimpíadas. O Vasco tem um campo próprio, mas não fez reforma. Aquela coisa antiga. Então, quer dizer, não tem estacionamento, você vai no campo São Januário no Vasco. Você não tem nem onde colocar o carro, ninguém quer ir. É São Cristóvão, um bairro apertado, com ruas antigas, estreitas. São Cristóvão eu passei em frente ao São Cristóvão. Então é difícil, é difícil. Eu conheço lá. Então fica assim, quatro grandes equipes, milhões de torcedores, endividados, sem dinheiro, e querendo agora, eu tenho uma profecia assim, meio, para o Flamengo. O Flamengo acho que vai visitar segunda esse ano. Ah, vai, vai fazer uma visitinha lá. Ah, é preciso, às vezes, você ir no fundo do poço. É, para poder chegar. Para você poder melhorar. Só para colocar a cereja no bolo, disso tudo aí, que eles estão comentando, o Palmeiras fabricou o Gabriel de Jesus. E a mídia deu a ele, me parece, nós da mídia, não eu, você, mas o pessoal, nós, os companheiros de mídia, deram a ele algo, se você for jogador do Palmeiras, sabe? De que ele não é tudo aquilo lá, não. E eu até tenho minhas dúvidas. Quero ver primeiro, para depois acreditar. O Palmeiras, se quis ficar com o jogador, 30% do passe é do menino, 40% do empresário e 30% do Palmeiras. Esse dia eu estava fazendo uma entrevista daquele empresário que vendeu o jogador do Corinthians na base lá. E no Corinthians ele tem 12 jogadores na base. Mas a diretoria está vendendo o Corinthians para pegar dinheiro e para pagar a folha. Um time grande que deu o Corinthians, e o empresário influenciado com 12 jogadores lá dentro. Se fosse um time pequeno, que a gente tem que fazer parceria com o empresário, mas um clube grande, não pode aceitar um negócio desse. Deixa eu chamar o comercial, o último então, desse programa, porque depois nós vamos falar do FFC, o Heleno vai falar também do tempo dele, de saudades, lógico, evidente que o Mer já falou, e o Soares também vai falar, né, mais uma vez para nós aqui, o do tempo dele como centro-avante do futebol brasileiro, e especificamente como centro-avante do FFC. Nós voltamos em um minuto e meio. Você precisa saber, na unidade Droga Nova, Drogaria Total, da Líbero de Almeida Silvares, pertinho do Balão, e na Droga 7, no centro da cidade, você compra de tudo, muito mais barato. E tem mais, é farmácia popular, com medicamentos grátis para hipertensão, diabetes e asma. É só levar a receita médica e o CPF, e fica tudo certo. Fale com o Juscelino, Caio ou o Tiãozinho, e suas grandes equipes. Atendimento nota 10. Anote nossos telefones, 3442 4736, e 3462 5055. Faça economia! Quando você quer despachar um pacote, quer que seja rápido, seguro, e barato. Itamaraty Express, entregue em mais de 100 cidades, de 5 estados. Quando você for construir ou reformar, prefira a Esgote Materiais para Construção da Brasilândia. Sempre o melhor preço e atendimento. A entrega é imediata. Novas instalações do Esgote da Brasilândia. Mais comodidade para você. Esgote da Brasilândia. Muitos anos de liderança no ramo de materiais para construção. Pois é, estamos de volta então aqui no seu canal 10, neste sabadão, Mesa Redonda do Futebol. Nós vamos então agora falar da segunda divisão de futebol profissional. Mas, antes de falar de resultados, classificação, e projetar a possível classificação, porque eu sempre olhei, teve o presidente do senhor que está participando de todos os programas, lembro que quando você escreveu aqui, eu falei, cuidado com o Noroeste, o América não. Porque o América teve que pegar o uniforme emprestado para poder jogar em Miripi, né? Não sei se vocês têm conhecimento disso. A coisa está feia. Agora, o Noroeste não. O Noroeste hoje já está no G4. É o quarto colocado com 10 pontos ganhos. Então, ali você é bom por as barbas de mulho. Pergunta seguinte, Soares, para você primeiro. Do que você sente mais saudade daquele tempo que você estava lá? Eu vou lembrar um dos gols que você fez. A bola quicou, o goleiro foi saindo. Quando ela subiu, é difícil ver. Eu nunca mais, eu não vi mais fazer algo desse jeito. Lançaram a bola em linha reta. A bola quicou na saída do goleiro. Ele se acabeçou, entrou de fundo, entrou de fundo, parece que foi. Encobriu de cabeça o goleiro e chapou a bola para dentro. Marquei esse gol que não esqueço nunca. O que você sente mais saudade daquele tempo? Ah, mudou muito, né, né, Vão? O que eu vejo hoje... Não, você sente saudade. O que eu sinto saudade? Nossa. Não, o que você sente mais saudade? Pegar saudade. Da juventude. Da juventude. Até eu, depois de velho. Aí você vê o bicho pegado. É, porque realmente... E é verdade, irmão. A força, né? Tinha uma força... Eu dependia muito da força, né? E é como Jesus falou, ele tinha uma impulsão muito grande. Hoje, que eu não vejo, que eu tenho visto muito pouco aí. Jogadores com as características de impulsão, de cabeceio. Principalmente jogador e atacante, né? Não tenho visto. Então, eu tenho saudade disso aí. Você, Helena, o que você sente mais saudade do tempo que você estava na crista da onda? Eu vou dizer a todos os nossos queridos telespectadores, e a você, com o Nasceu Jesus, e a nós queridos Soares, que eu vou entregar para você um material muito interessante, que foi o jogo do... Eu lembro de todos os jogos, de você entrar em campo. Graças a Deus, o FFC nunca teve o governo de uniforme, né? Era tudo organizado. Sempre foi assim. Eu tenho saudade muito dos gols, da vibração dos gols. Mas eu vou entregar o material a você, vou enviar por correio para você, uma fita VHS de um jogo FFC Itacoaritinga, aniversário da cidade, na época o prefeito Milton Neon mandou, abre as quatro portões, o campo ficou entupido, foi transmitido pela TV Cultura, mas logo seguindo no final do jogo tem um novo esporte, onde tem os gols do Olímpia, do Francane, e tem em Rio Preto e FFC. Nesse jogo eu fiz dois gols, ganhamos dois a um do Rio Preto, ficamos à porta da classificação, mas teve o fato mais ilusitado da história do futebol até brasileiro, que já aconteceu isso até em outros campos. Mas houve punição, o FFC não foi punido. O nosso Gandula Cacau, ele tirou o gol do Rio Preto. O gol de entrada. O gol da entrada ali. Está filmado isso, é interessante, eu fico rindo quando eu vejo essa filmagem. Porque ele tocou, o atacante do Rio Preto, tocou o Sérgio Gomes, saiu, ele tocou de ladinho, a bola está entrando, ele estava do lado da entrada, ele entrou e chutou a bola, tirou em cima da linha. Mas o pessoal do Rio Preto, os atletas do Rio Preto, os jogadores, foram atrás de duas, ele escalou aquela tela ali, a torcida pegou ele do outro lado e todo mundo comemorou. Isso está gravado. Então são coisas do futebol que a gente fica, são fatos inesquecíveis que a gente recorda e fala assim, Poxa, como era bom, né, cara, tu tem esse lado folclórico, essa coisa do engraçado do futebol, que é a vida de todos nós atletas e que faz parte, né, agora da história do FFC. Isso é bom, isso é muito bom. Vamos falar então agora do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, jogos que aconteceram no último final de semana. Aquelas equipes que visitaram, saíram de casa, se deram muito bem. A não ser o bandeirante que empatou em casa com a América em 2 a 2, deve ter sido o jogo de cumpade, né, em razão, do empréstimo, do informe, né, para que a gente encontrou, né. É verdade. 2 a 2. Mas as forças deste grupo, que é um dos grupos, dos três grupos, me parece o mais forte, mais forte da segundona, o Grêmio Brutente mostrou que está afim de subir mesmo. Está afim de subir. Então, está a verdade que foi a Assis e venceu o Vossen, ambos tinham 13 pontos ganhos, aliás, 16, hoje o Grêmio Brutente tem 19. Está faltando aí 10 pontos, 20 pontos, que está difícil para pontuar, né, para que já tenha os pontos necessários para ir para a próxima fase. Então, o Grêmio Brutente ganhou em Assis, do Vossen, 2 a 0. O Tarabi perdeu para o Assisense, que perdeu aqui para o PPC, o Tarabi perdeu em casa, 1 a 0. O José Bonifácio, como sempre, Noroeste ganhou lá também, só o PPC perdeu lá. 2 a 0 para o Noroeste, em José Bonifácio. E o PPC buscou uma expressiva vitória 2 a 1 de virada, né, em cima do Oswaldo Cruz, onde o Tarabi também ganhou. Então, dá para sentir que os times estão assim, meio, vem aqui, perdeu lá, que negócio, com exceção do Vossen de Assis. A classificação tem, Grêmio Brutente, todos com 7 jogos, Grêmio Brutente tem 19 pontos ganhos, Vossen tem 16, PPC tem 11 pontos ganhos, Noroeste tem 10, Assisense tem 10, Oswaldo Cruz tem 8, Tarabi tem 7, América 7, Bonifácio 5 e Bandeirantes 2. Começar com o Soares, aqui, Soares, tem a impressão que duas vagas já estão, não vou dizer definidas, mas estão muito bem encaminhadas. Que é o Grêmio Brutente com 19, e o Vossen com 16. Depois vem o FPC, 11, Noroeste 10, Oswaldo Cruz tem 10. Estão nesses três aqui, as outras duas vagas, porque o resto aqui não vai chegar. Duas vagas, é. As chances são boas, né, porque tem duas vagas para três times, né? É. É isso? Duas vagas. Em tese, né? É, em tese. Em tese, lógico, é os que estão mais próximos aí. Apesar que ainda tem muito, tem muito jogo pela frente, quantos jogos ainda tem? Ah, tem muitos jogos, tem 33 pontos em disputa. Tem muito ponto para disputar. Mas hoje, né, hoje aí tem, no caso aí tem duas vagas para três times. Então, estaria, né, uma possibilidade grande. Mas tem muito jogo, e esse campeonato aí de três pontos muda muito a situação, né? Muda demais. Ainda é um pouco cedo ainda para a gente ir. Muda muito. Exatamente. Muda demais. Agora, se o FVC tivesse ganhando o Tanabi, não estaria com 11, né? Estaria... Uma posição bem melhor, né? Com 13, né? Para ver como são as coisas. Se o FVC ainda, vocês olhem, tivesse pelo menos empatado com o Grêmio Prudente, teria pelo menos mais um ponto, né? Então, o FVC poderia muito bem estar com 14 pontos hoje. 14 pontos. Uma situação bem melhor. Mas, eu acho que tem muito jogo ainda, ainda vai mudar muito essa situação, não dá para saber. Eu acho que essas equipes aí, algumas dessas equipes que estão abaixo ainda podem reverter a situação. Até porque os times, a maioria dos times, ainda não deu um padrão de jogo, ainda, né? Está ali naquela... Até porque essa divisão aí é complicada. Até o time encaixar, é complicado. Aí tem aqueles uns que não conseguem encaixar, quer dizer, já fica, pelo meio do caminho. Então, pode mudar muita coisa aí ainda. Ô, Heleno, Vossen que vinha fazendo uma campanha impecável perdeu em casa. Perdeu para outro que faz uma campanha impecável que é o Grêmio Prudente. Então, o Vossen fica com 16, Grêmio Prudente vai a 19. No próximo domingo, o FVC vai no América de Liga Preto. Se o FVC ganhar o jogo, de 11 ele vai a 14. 14. Não é? E muito interessante para o FVC é que tem o clássico de Assis. Vossen e Assisense. Como o Vossen perdeu em casa e o Assisense ganhou fora, tudo indica que vai ter muita briga, muita disputa e empata. Né? Pelo menos. Mas se o Vossen ganhar, deixa o Vossen ir, Peço isso. Deixa ir. Porque tem um bom time. O FVC ganhando já abre. Se o Vossen ganhar, o FVC abre 4 pontos do Assisense. você tem expectativa do FVC cheque? Bom, eu acredito que nessa fase o FVC tem tudo, dependendo do resultado de domingo, porque domingo é a metade, né? Chega praticamente a metade do campeonato. após a rodada de domingo, mais 10. 10 são 30 pontos. E contando com a de domingo, eu estou retirando a de domingo. Então você tem 30 pontos para disputar. Se você ganhar metade, 50%, que é uma campanha regular, você soma mais 15. Se o FVC vencer, eu estou aqui na cidade, sou pé quente, ganhou fora, vai ganhar de novo, hein? Se o FVC ganhar amanhã, nesse domingo, salta para... 14. 14. 14. Se ele conseguir 50% dos pontos, que vão estar 29 pontos. Uma campanha regular que vai estar lá na beirinha, no final, para conseguir a classificação entre os quatro. Presidente, depois da última rodada que encerra, já que o Leandro falou do encerramento, faltando um jogo, nós temos o FVC recebendo o cosset. É importante uma vitória nessa partida aqui. Muito importante. Porque depois dos outros jogos, nada vai significar para nós. José Bonifácio contra o Bandeirante de Birigui, Tanabir jogando contra o Noroeste e Oswaldo Cruz jogando contra o Grêmio Prudente. A impressão que fica, Presidente, é que o Grêmio Prudente vai ganhar lá do Oswaldo Cruz. A impressão. Em que Bandeirante e Bonifácio vão se degladear e vão matar embaixo da tabela, não vira muito a coisa. e o Tanabir que recebe o Noroeste que pode até empatar e até o Noroeste ganhar. Tem um significado muito grande na rodada, na penúltima rodada do primeiro turno. Não é, senhor Ben? Eu vejo o seguinte, né Bonifácio, desde o começo quando a gente participava com o diretor do futebol, a gente já tinha uma previsão do grupo. A gente acompanha bem, já sabe quem vai ser o treinador daquela equipe, quem vai ser o diretor, mas ao menos você tem a noção que vai fazer um bom trabalho. Então, eu já coloquei desde o começo os quatro clássicos da Fernandóf e do Noroeste para o Noroeste para o Noroeste. Não deve mudar muitos aí, não sabe? Porque os outros eu não acredito. No Abercr, no Morifácio, no Tarabir, no Bandeirante, não tem condições de arrumar. O Fernandóf, pelo que foi proposto a fazer, realmente não está fazendo aquela campanha que a gente esperava também. A equipe até agora deixou a desejar ser finalizada. Tem ganhado o jogo, mas não está jogando grande futebol. Mas eu acho que para classificar na primeira fase, dá. Na minha opinião. Vai ficar entre os quatro. Meio apertado, só que o seguinte, o resultado bom do Fernandóf seria a vitória do Rossi contra o Cisense. Porque se o Cisense ganhar e o América ganhar, a coisa começa a complicar para o Fernandóf, porque o Cisense do Fernandóf pega três jogos difíceis depois. Apertam tudo depois. Apertam depois. Porque esses dois jogos do Fernandóf, mesmo jogando fora, só em dois jogos relativamente fáceis. Jogando aí nos alto-cruz com uma equipe fraca, jogando contra, vai jogar contra o América com uma equipe em campo neutro. Deve ter mais torcida do Fernandóf do que do América. E o América numa situação difícil. Então, esses dois jogos que o Fernandóf tem que fazer ponto. Eu acho que depois vai pegar voar assim em casa, mesmo sendo em Fernandóf é jogo difícil, vai para o dentro, de jogo difícil e pega o Noroeste crescendo aqui, na minha opinião. Então, os três jogos que vai vir do Fernandóf é mais difícil que esses dois que estão saindo agora. E difícil, na verdade, como vocês vão opinar, é que depois na outra fase vão se classificar duas equipes, né? Quatro, quatro e quatro. Quatro, quatro e quatro. Nos três grupos, né? Quatro de cada gol. E a outra fase vai ser extremamente difícil. Eu tenho a impressão que se não fizer contratações de peso, que é azul, eu acho difícil ter a ascensão. Porque nós estamos fazendo um programa aqui entre amigos e nós estamos falando a verdade. Todos estão emitindo suas opiniões, estão emitindo suas opiniões, nós estamos procurando falar a verdade, né? Até porque falar a verdade é bom e isso traz audiência entre vocês. Não sei que tem jornal, só que eu sou, eu lembro que tem televisão lá no Rio, sabem disso, tanto quanto eu ou mais. Agora, hoje, hoje, faltando uma rodada para terminar o cobertor, hoje nós teríamos na segunda e decisiva fase que é 12, fica 6 e 6 e sobe 2 de cada grupo. Esse ano a coisa é apertada. Olha, Grêmio Prudente é time de empresário que tem dinheiro, 19 pontos. O Vossi em dia 6 também investiu, o presidente que o senhor falou e confirmou. 16. O FFC que sempre é candidato. O Comunidade Autista aqui no Noroeste, isso no grupo do FFC, vocês aqui vão comentar. Então, Grêmio Prudente e Vossi em Fernandópolis do Noroeste. É a nata. É a nata. É a nata. No grupo 2, Olímpia, que já foi da primeira divisão, Lemense, que é o 16, Lemense, que tem 12, Olé Brasil, que é de empresa, tem 11 pontos, e o São Carlos, que já disputou até a primeira divisão que tem agora de São Paulo. Reforçou bastante a equipe agora. No grupo 3, nós temos o São Bernardo, preparado, que tem 17 pontos ganhos, Jabaquara, que já é antigo até de primeira divisão, Portuguesa Santista, que também já disputou a primeira divisão, e o Neão Suzano, que tem 11 pontos ganhos. Projetando, projetando, Soares, projetando para a próxima fase. Você que quase pôs o FFC na Série 3, não fosse o João Paulo, e eu não me curto de falar isso, falo sempre, talvez ele, a família dele, talvez nem goste muito da minha pessoa, porque eu falo, e é um fato, é um fato concreto, tivesse ele ficado quietinho jogando bola aqui, ele estaria muito melhor hoje, e o FFC teria subido. Mas, se não contratar pelo menos 4 jogadores, sem falar as posições, o FFC não vai ter dificuldade na outra fase? Ó, mas eu, eu, eu tenho escutado aí, falar que, que vai haver uma contratação, né? Já tem alguma coisa meio planejada. Só um conceito precisa, né? Sim, com certeza. Não, mas, nessa, principalmente nessa divisão aí, tem assim, uma certa lógica de, de depois, para essa segunda fase aí, estar contratando aí algum jogador. Isso não aconteceu na minha época lá, que eu já falei, né? Eu pedi, então, não, mas eu pedi, né, que era o Vilar que, que estava por trás, é, e eu pedi aí uns 4, 5 jogadores, que dá para a gente subir o time, não teve como, então, não é possível, mas, mas, com certeza, precisa, e, só que, todos os times, normalmente faz isso, né, Jesus? É, na outra fase aí, de estar contratando aí, alguns jogadores de peso, principalmente de peso, a gente tem que falar aqui, que a gente vê o dia a dia, né? Talvez a gente vai falar, tem pessoas que falam que a gente está falando o que não é. Eu tenho sido coletivo essa semana, realmente, o, 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 o equipe do Friandópolis está com o protéu limitado, limitado, você tem 11, 12, 12, 3 jogadores, e hoje, o banco que vai em Soluzia do Rio Preto mesmo, da equipe de baixo, está, você tem 3 jogadores que podem ser utilizados, o resto não tem condições, tem 3 jogadores machucados, que até agora não estrearam, praticamente, ele não sabe como esse jogador vai se comportar, mas, o elenco que tem hoje, está bem limitado. Tem que contratar, Helena, mesmo? Tem ou não tem? Você não conhece o elenco, mas você tem uma experiência tamanha, Eduardo? Não, mas, até na nossa época, em 89, contratava-se, é assim mesmo, quando há, se você pode agregar valor técnico, e valor de algum atleta que chegue, faça parte do elenco, que resolva algumas situações do time, não tem problema nenhum, mas, a avaliação que a gente tem que fazer, é a respeito do trabalho, o trabalho é a longo prazo, eu também defendo categoria de baixo, quando eu cheguei aqui, em 89, o FFC tinha um júnior, que dava raiva, dava vontade de socar eles todos no treinamento, nós não ganhávamos no do júnior, mas que, Luiz Carlos, Niltinho, Lupeço, Dorimar, Marcão, Sidão, Jacózinho, o Júnior, quem? Bedinho, aí tinha aquele rapaz da Brasilândia, que sempre ia lá, rapaz, que jogador técnico, nós não ganhávamos o coletivo desse pessoal, era a base do FFC, então, sem uma base, o trabalho tem que ser feito através de uma base, para que você tenha espaço como o Soares, quem está militando nesse meio de futebol sabe, você tem que ter flexibilidade, para chegar no meio do campeonato e você ter vagas, nós temos aí a possibilidade de contratar seis, então tá bom, vamos buscar três, que possa agregar valor à nossa equipe, isso é em qualquer equipe de futebol, que essas mudanças acontecem, então se o FFC não investir novamente na base, dificilmente, eu acredito nisso, pode até acontecer, mas dificilmente vai atingir o acesso. Bom, agora nós vamos fazer aquele, falta um minuto para terminar o programa? Eu só um pouquinho terminar, eu acho que é o seguinte, essa equipe do FFN, além dos quatro, você pode mudar depois daquela aplicação, mesmo assim não precisa mais dos três jogadores. Então vamos lá, vamos conversar com o senhor, beleza? Tem? Ah, muito bom. O ping pong dos palpistas para os jogos, desde o final de semana, desde o final de semana. Nós tivemos ontem, ontem, sexta-feira, jogaram Bandeirante e Tanabim, nós não temos ainda esse resultado, vamos falar dos jogos de hoje, de sábado, o jogo de hoje e os de domingo. Presidente, Grêmio Prudente, José Bonifácio, cinco filhos, a Taís acaba, como é que é? Grêmio Prudente, Bonifácio, Grêmio Prudente. Grêmio Prudente. Soares, Grêmio Prudente. Grêmio. Não tem como, não tem, favorito. Favorito. Nós temos Noroeste e Oswaldo Cruz, moleza, presidente, isso aqui está moleza. Moleza mesmo, moleza para o Noroeste. Helena. Um empate. Você vai, você está aqui, não está acontecendo, está torcendo. Empate, eu estou certo, empate, estou certo para dar um empate, para ajudar o Fevo. Quem dá? Noroeste. Noroeste, né? Agora começa a porta torcer o raro, não é, presidente? Eu quero que o senhor fale, inclusive, o placar disso aqui. Voa sem a cizência. Um a um empate. O clássico vai dar empate. Também tem esse palpite. E você, Soares? Acho que foi um 0 a 0. 0 a 0? Apesar que eu não pensei mais para o vosso. É empate nesse jogo também. Que ajuda o Fevo. Clássico. Clássico. Ajuda o Fevo, o Fevo, estou botando tudo para ajudar o Fevo. Então agora vamos virar o contrário. O senhor fala primeiro. América e Fevo. 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 Fala o placar. 2 a 0. 2 a 0. Helena. 1 a 0 o FIFA. Também vou nessa. 1 a 0 o FIFA. Está ótimo. 3 pontos. Diga aí. É, vamos torcer, né? Para o Fernando. Porque eu acho que tem que... Aquele que eu falei. Nesses dois jogos fora... Não. Sai do mundo. Fazer 6 pontos. Sai do mundo. Mas eu não conheço a equipe do Almeida. Só vejo falar mal, né? Outra pessoa fala. Mas eu não quero jogar. Quando eu não vejo jogar, eu não posso falar. Mas eu acho que é... Vai dar para o Fernando. Mas é jogo difícil. Então é a bola que o Fernando está jogando. Senhores torcedores do FFC. Reparem esses ouvidos e meus corações. Que que dá, Léozinho? Lá na América... Se ele falar... Ai, ai, ai. Se ele falar aqui, você pode pular do outro lado, viu? Pode pular. Que que dá, Léo? O FFC lá no América. América? FFC. FFC é 2 a 1 de virada. O FFC é 2 a 1 de virada. A gente não tem que falar de virada. Profeta, profeta. Profeta. Que coisa fica feia, mas fica feia. Que maravilha. Acontece o que ele fala, acontece? Não, o contrário. Hawaí, não, rapaz. Faz só. Hawaí, não. Corta essa parte. Você não sabe. Vamos explicar. Porque é a primeira vez que você vem no programa. Não sei se você está gostando de estar conosco aqui. É maravilha. É um espetáculo. Mas, o Heleno, eu, certo dia, pedi para ele que eu vá jogar na loteca, né? Digo, faz uma cartela aqui para mim. Se ganhar, eu vou lá, pago isso aqui. Metade é meu, metade é teu. E ele sentou-se, pegou a relação dos jogos, aquele negócio todo, fez a cartela. E eu nem vi, peguei e levei. A hora que eu cheguei na loteira, que eu vi os jogos, ele jogou, eu falei, perdi uns truques. De 14, quantos reais que ele acertou? Chuta. Chuta. Não, chuta. Cinco. Dois. Então. Lembra quando não ganhava, você lembra? Não, foi feio. Quando ganhava, quem não acertava nada? Eu achei que sim, cara. Nossa. Se eu ia receber um ganhador, quase não acertava. É, então. E pior é que você gostava. Mas é gente boa, esse leozinho. Olha, infelizmente, o Heleno sabe disso, o Sábio sabe disso, o Presidente sabe disso. Nós temos que encerrar o programa e deixar, primeiramente, o Heleno à vontade para se dirigir ao torcedor do FGC, aos amigos que ele deixou aqui, que são um número muito grande, né? E agradecer. Agradecer. Muito obrigado a sua presença, viu? E toda vez que você estiver aqui, além de ter sido uma pessoa, como eu disse na abertura do programa, que nos deu alegria, né? É nosso companheiro de mídia. Sim. Companheiro. E é uma pessoa maravilhosa. A gente graça muito de você. Grande abraço. Muito obrigado, pode ser. Eu agradeço a atenção, o carinho de todos aqui. Você, o senhor Jesus, o senhor Soares, nosso câmera e a todos os telespectadores. A cidade, o carinho que eu tive em 89, que tem até hoje. E eu retribuo com o mesmo amor a todos vocês, porque eu adoro o Fernandópolis. Eu gosto demais. Faço questão de manter o médico aqui, para eu ter motivo de vir aqui, né? Faço questão. E eu quero parabenizar essa iniciativa do Canal 10. E eu vou colocar, reiterando que eu vou entregar em suas mãos, vou enviar através do correio, a fita VHS. E vocês podem exibir aí para as pessoas agora. Porque o Câmara da TV Cultura teve a felicidade de focalizar muitos pontos da arquibancada e apareceram nitidamente inúmeras pessoas. E quem sabe essas pessoas vão se ver na televisão, né? Em 89, hoje em 2005, ou 2015, e 26 anos após reviver esse momento maravilhoso. Eu quero agradecer profundamente e desejando boa sorte a todos aí. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço, nós do Canal 10, que agradecemos muito ao Heleno. E é lógico, evidente, que ele vai mandar essa fita para nós. Um grande presente que vai ficar no nosso arquivo aí para sempre. E nós vamos exibir na íntegra. Na íntegra, nós vamos exibir. Soares, agradecer a você também. Você sabe do respeito, carinho que nós temos por você. Você e nosso companheiro imprensa também. Uma pessoa que também deu imensas alegrias à torcida e a nós da imprensa. E você sabe, a gente precisa de você aqui. Então, você toda vez que a gente faz contato, você diz, ó, estou indo lá, vou, você desmata algumas coisas e vem aqui conosco. Então, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço e boa tarde. Um grande abraço a você. A todos os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui participando. Quer dizer, é um programa de esporte. É uma coisa que a gente vive dia a dia, que gosta muito. E falar mais uma vez aí de... Da presença, né, do nosso amigo, do Heleno. Um cara assim, igual ele falou, nós não jogamos juntos, mas eu sempre ouvi maravilhas, né. Dele, é muito bom a gente deixar essa amizade e acima de tudo, né, ser homem, quer dizer, hoje ele volta aqui, todo mundo gosta dele. Acho que em primeiro lugar é isso aí, né, mano. Primeiro, antes que o atleta é o homem, né, Heleno. É verdade. E você tem um grande respeito na cidade pessoal também. É verdade. Respeito em nossa velha. É verdade. Então, eu acho que é por aí. E é sempre um prazer, bom, estar aqui com vocês, com Jesus, com o nosso amigo, que ele tem que falar, é sempre o contrário aí, o Leozinho, né, os resultados. O Palmeiras, ele tem que sempre falar que o Palmeiras vai perder, para o Palmeiras ganhar. E o Fernando vai falar que o Fernando vai perder, para o Fernando ganhar, né. Mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, bom. Muito obrigado. Presidente, quero agradecer ao senhor por trazer o Heleno aqui, vendo o programa, trouxe para nós. Quando o senhor me ligou, estava em Rio Preto, inclusive, né, atendia o telefone e disse, opa, não, 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 o Palmeiras vai levar, pelo amor de Deus. Não deixa voltar, não, que é importante para todos nós, além de rever o grande atleta que foi, o amigo nosso aqui, né, da audiência, que isso aqui vai dar, né, Suárez, né. Com você e ele aqui, dois grandes ídolos, né. E o poço de sabedoria da Segundona, que é o presidente, que é o camisa 10 nosso aqui. Presidente, um grande abraço, muito obrigado, viu. E todo convidado que tiver, que é que for desse nível, já me liga e está dizendo, estou levando, viu. Não, quando a gente tem coisa boa, você pode ter certeza que a gente procura, eu já estava contando de trazer o Heleno, mas por acaso ontem ele não se encontrou no estádio lá, né, já foi, e na hora eu liguei para você, porque sabe que talvez podia ter uma outra pessoa, antes do vídeo, então só para a gente confirmar, né. E eu sei do, não é, o Heleno trabalhei com o Heleno, o Heleno além de, todo mundo conhece ele jogando, não, não, eu trabalhei com o Heleno, então eu sei do caráter dele, como é que ele é para ele, e o tanto que ele gosta de Fernando, você pode ter certeza, que ele não fala aí de boca para fora, não, ele leva o nome de Fernando, no lugar que ele está, você pode ter certeza que o Heleno leva o nome de Fernando. Então, o Suárez também, uma pessoa a gente aprendeu, não trabalhou com o Suárez, com o jogador, mas sabe do carinho que a torcida tem por ele, eu também aprendi a trabalhar com o Suárez lá, e ligo o caráter dele, que é bom trabalhar com uma pessoa honesta, você se sente bem à vontade, né, e uma vez, mais uma vez, obrigado, né, e vamos pensar sempre assim, essas pessoas que tem que estar no meio do que está bom. Gente séria, né, aliás, o Suárez também está vendo o meu cardeiro, né, para ver o nosso cardeiro, para ver o nosso cardeiro, com o menino maravilhoso aí, que é o câmera que trabalha mais diretamente comigo, e em especial, como eu encerro todos os programas, não resta a menor dúvida, pode dar um agradecimento muito especial a Deus e a Jesus. Se não fossem eles, nós não estaríamos aqui reunidos, num programa bem descontraído, bem contentes, com saúde, felizes, né, muito obrigado a Deus, muito obrigado a Jesus, né, o Jesus aqui, eu já agradeci, eu estou agradecendo a Jesus Cristo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, e a gente espera estar de volta no próximo sábado, mais uma vez, com uma mesa redonda. Fiquem todos em paz, e muito obrigado pela audiência, tanto na TV, nas mais de 3.500 assinaturas, como também na internet. Grande abraço, e até sábado, se Deus consiga. Música 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 Música